Olá, eu sou o Kili e voltei a fazer animações lá no meu segundo canal, então se você gosta desse tipo de vídeo, passa lá, primeiro link na descrição. Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili. Eu já vi alguns comentários aqui no canal pedindo pra eu reagir a algum vídeo do Golarte. Então eu peguei aqui um vídeo que ele postou há um tempo atrás que se chama Doando para Streamers Fazerem Desafios. Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas. Deixa aquele likezinho agora no comecinho do vídeo. E vamos começar em 3, 2 e 1. Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão, mano? Tudo bem? Tudo de boa? Seguinte, galera, hoje aqui vai ser mais um vídeo de Doando para Streamers Aleatórios que eu achar na internet para eles fazerem coisas assim. Que para quem não viu, mano, meu primeiro vídeo, a gente entra com uma conta falsa assim, a gente é muito hacker, nossa, cara. E vamos Doando para Streamers pequeno, propondo um desafio, é bem legal, cara, é da hora. Mas é isso, galera, chega de enrolação, bora para o vídeo logo que eu tô se usa. Se você gostar, já sabe, like, blá 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 mesmo, blá blá blá, essas coisas aí. Enfim, mano, vamos logo, roda a intro e bora. Opa, seja bem-vindo aqui, então, mano, bora começar isso aqui. Ah, eu tô aqui na Twitch, mano, vamos criar uma conta falsa, né? Chuvinha Lindinha. Sei lá, mano, tava chuvinha lindinha. Chuvinha Lindinha, bom nome. Semáforos, ok. Hidrante, beleza. Chato, mano, que bosta. Enfim, mano, bora começar aqui no Just Chatting, pô. Just Chatting. Vamos descendo aqui, mano, para pegar alguma pessoa com pouca view, tá? Live alcoólica 5 conto shot, beleza. Caraca, mano, ela tá tocando pequenininho aqui, mano. Nossa, não dá para ficar, eu tô muito bêbada. Ela já tá bêbada. Boa noite, como vai? Boa noite, como vai? Tô loucaça, churinha. Vamos dar um Dorit aqui para ela, então, mano, vamos lá. Vamos começar a louca aqui, mano. Tô loucaça. Você é boa com trava-línguas? Eita. Você é boa com trava-línguas. Eu sou boa com trava-línguas, véi? O que você tá falando, meu parceiro? Posso mandar trava-línguas? Se você conseguir, eu faço outra doação. Posso mandar trava-línguas? Pode mandar trava-línguas. Se você conseguir, eu faço outra doação. Pode mandar, pode mandar, chuvinha. Vamos mandar com mais 5 aqui, mano. Trava-línguas é estacada, está ladrilhada, quem adeseli... Que? Quem adeseli... Desenladrilhada... Caguei, mano. Não consigo... Nossa senhora. Vamos ver se ela consegue. Esta casa está ladrilhada, quem adeseli ladrilhará, o dizem ladrilhador... O dizem ladrilhador... Quem adeseli ladrilhar, bom dizem ladrilhador... Não me entendi nada. Calma. Meu Deus. Calma. Esta casa está ladrilhada, quem adeseli... Desenladrilhador... Quem adeseli ladrilhador, o dizem ladrilhador... Tenta aí. Esta casa está ladrilhada, quem adeseli... Ladrilhará, o dizem... Desenlad... Eita. Não foi o melhor de todo, mas não riu, tá ligado? Vamos enviar 15 agora. É isso mesmo. Parabéns. É isso mesmo. Parabéns. Foi isso mesmo. Obrigada, chuvinha. De verdade. Eu tentei. É isso aí, mano. O importante é tentar, cara. Tá, entrei numa live aqui, mano. O cara está... Fala. Boa noite. Tudo bem? Opa, boa noite. Chuvinha. Chuvinha lindinha. E aí, tudo bem? Como você... Tranquilo. Bora mandar um... Tô solteira. Tô solteira. Tô solteira, tá louca? Tá louca? Tá louca? Filha, tá solteira chegando falando assim? Vou mandar o clássico aqui, mano. Pode contar uma piada? Por favor. Queria rir. Cara, contar uma piada? Eu sou horrível em contar piada. Eu não faço a mínima ideia. Eu sou uma piada. Ô, louco! Ele me lembrou de uma aqui, mas... Nossa, é muito ruim. Um dia, né? O... Pedrinho... Não, não. Chegando em casa. Ele chegou, né? Perguntou pro pai dele. Falei, pai, encontrei uma carteira aqui. Tinha quase cem real aqui. Eu posso gastar esse dinheiro? É porque essa carteira, acho que tem o dono de alguém, né? Eu não sei se... Aí o pai virou e falou assim, não. Pode gastar, né? O Joãozinho chegando em casa, aquele monte de coisa, um monte de doce. Ô, filho. Vem cá. Quem que era o nome? De quem que... Quem que era essa carteira aí? Carteira do senhor. Eu achei dentro dessa calça. Viva, cara. Olha, acho que... Foi essa a piada. Ótimo. Ele contou piada, cara. Era o objetivo, né? Melhor a piada. Eu não dou conta, não. Que isso? Ganhei 500 bits. Ah, a segunda tela dele é em cima. Então, vem aqui, tá olhando pra cima. Obrigadão, véi. De verdade, de verdade. Muito obrigado. Como prometido. Gostei muito da piada. Gostou da piada? É horrível. Como você gostou da piada? É horrível mesmo. É horrível mesmo. Tenho que sair agora, por favor. Bora agora em arte, mano. Pode ser. Não faço ideia. Desafio. De nada, né? É livezinho de desenho aqui, mano. Beleza. Desenho. Tranquilo. Fala aí, Chivinha. Tudo bem? Posso te mandar um desafio? Posso mandar um desafio? Como assim mandar um desafio? Eu queria que você desenhasse um mesmo personagem em 60 segundos e 10 segundos. Ah, essa personagem em 60 segundos e 10 segundos? Nossa, é difícil. Não seria 1 minuto, 30 segundos e 10 segundos? Pode ser também. Você copa com um presentinho. Topo. É pra fazer. Vamos abrir um cronômetro aqui. Tá, ela vai desenhar esse personagem aqui que ela tava fazendo em 1 minuto, 30 segundos e 10 segundos. Ok. Se ela conseguir, a gente faz uma doação. Perfeito. Vamos ver. Ela tá preparando aqui o cronômetro. Vamos lá. Então ela tem um minutinho aqui, mano, pra desenhar esse personagem aqui do rato. Olha só, caraca, tá surgindo coisa já, mano. Que isso é muito bom. Eu não faço isso em nenhum dia. Meu Deus, meu Deus. Tá acabando meu tempo já. 10 segundos, 10 segundos. Ela tá terminando aqui, mano. Será que ela consegue? Será? Acabou, 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 acabou. Ficou uma delícia. Mas é pior que realmente ficou bom, cara. Ficou bom, ficou bom. E agora é pra 1 minuto, né? 10 segundos, mano. Ela colocou 30. Foi. E o tempo está descendo já. Oh, meu Deus. Eita, eita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tem que fazer os traços muito rápido. Ô, louco. Ficou bom, mano. Só a perna ficou uns rabiscos aqui da hora. Ficou legal. Ficou meio abstrato. Não tem como fazer em 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 1. Ah, moleque palitinho, é isso. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Bom, como prometido, cara, vamos dar um presentinho aqui. Vamos mandar 100 reais. Ô, louco. Ficou top. Deus do céu. Que isso? Sem conta. Mano, muito obrigada, mano. Foi o seu donante de 100 reais, velho. Boa, boa. Caralho, muito obrigada. É isso, mano. Ficou ótimo. Desenho, gostei pra caramba. Tenho que sair. Beijos. Ela mandou coração. Forte netzinho, pá. Opa, e ele é de Portugal, cara? Forte net, tranquilo. Tudo bem? Como vai você? Olá, tudo bem? Chuvinha. Olá, vou bem. Chuvinha linda. Meca, tá tudo e contigo? Com você também, tá tudo bem? Comigo, tá tudo bem. Você sabe mandar umas rimas? Você sabe mandar umas rimas? Eita. Depende. É um desafio. Coloca uma bitch de fundo e manda uma rima que eu mando um presentinho. Presentinho. Ok, calma, calma. Eu vou mandar, meu Deus. Sabes como é que é, Mano? Vou mandar uma riminha. Esta rima vai direto só pra chuvinha linda. Ô, louco. Eu vou começar a dançar. Alujou com dois retadores, nem sabe brincar. Então, eu vou mandar uma esquina rima improvisada tão forte que eu vou bater nessa chuvinha. Ok, já tô cansado. Ó, logo. Nossa, o cara mudou muito bem, Mano. Muito bom, muito bom. Assim, a gente encontrou um mito aqui na rima. Não engasgou nem nada. Foi, foi mandando. Muito bom. Agora vim a 30 dólares aqui pro menino. Nice. Lindo rap. Posso colocar no meu canal do YouTube? Ua, 26 euros. Ua, 26 euros. 26 euros. 26. Continua a rimar. Continua a rimar. 26 euros. Foi 30. Lindo rap. Posso colocar no meu canal do YouTube? Vou dar uma divulgada. Mano, pode. É uma brasileira. Pedi pra eu rimar. Eu rimei e deu-me 30 euros. O cara não tá cumprindo tanto ainda, Mano. Que isso? Golarte. Pesquisei no YouTube. O cara vai descobrir meu canal, Mano. Tem 1 milhão e 800, mas eu duvido. Eu duvido, eu duvido. Ainda bem. Eu duvido que seja o Golarte mesmo. Não sou eu, Mano. KKKKK. Eu acho que é ele. Calma, não sou eu. Calma. Eu tô com o que é que cê tá a passar aqui, Putz. Minha identidade é secreta. Mas eu tenho que ir agora. Tchau, chevinha. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Obrigado. Nice, nice. Tem um cara aqui, Mano, que tá fazendo live de Fazendo Pavê. Que? Fazendo Pavê. Fazendo Pavêzinho aqui, Mano, legal. Fala aí, Mano. Vai ficar bom isso aí? Fala aí, Chuvinha linda. É claro que isso vai ficar bom, velho. Vai ficar sensacional. Tem como ficar ruim? Nossa, você tá engançado aqui no chat, cara. É pavê ou pra comer? Uau. Uau. Por um desafio, duvido você pegar um pouquinho desse creme, passar no cotovelo e tentar... E lember. Até o mod aqui, Mano, da live. Tá falando pra ele fazer isso. Duvido. Te dou um presentinho. Pavêzinho top, Mano, nice. Eu faço desafio. O que você vai me dar se eu ganhar? Se eu conseguir... Uma doação. O rapaz deve conseguir lamber o cotovelo. Uma doação. Nem fodeu. Meu Deus do céu, ele vai fazer, cara. Eu quero é mal. Nem fodeu que ele consegue. Você tá aí ainda? Eu tô, eu tô, eu tô. Lá, lá, lá. O cara vai fazer agora, Mano. Meu Deus do céu. Passam suas apostas aí. O cara tá colocando. Colocou ali, Mano. Ele chegou justamente no rapaz que consegue. Justo? Pode ser. Nem fodeu. Meu Deus do céu. O cara tá conseguindo, cara tá conseguindo. Boa, 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 boa. Parabéns. Quanto que você quer que eu doe? Ah, Chuvinha, na real, todo o dinheiro que for doado pro meu canal, eu vou destinar cachorros carentes, então... Ó, louco. Do seu, do seu bom coração aí. O que você puder ajudar? Se eu compro medicamento, eu compro vacinação. Nossa, Mano, esse cara é muito bom. Espera um minuto. Vou enviar cem reais aqui, Mano, pro menino. Enviei um presentinho. Depois checa lá. Aí sim, aí sim. O cara não sabe o que fazer agora. A Chuvinha acabou de doar cem reais pra mim, Mano. Nossa, Chuvinha, você é linda? Eu tô em choque. Mano, não sei o que dizer, assim. Eu só tenho a agradecer, cara. Esse dinheiro vai ser muito bem gasto, viu, Chuvinha? A compra de ração, a compra de medicamento. Eu vou tirar bastante foto, vou publicar isso aí. Valeu, Mano. Você é incrível. Depois quero um pedaço desse pavê aí. Eu mato grosso, dá um jeito de me encontrar. E vou fazer um pavê especialmente pra você. Já pensou? Eu tô comendo pavê. Todo mundo convidado pra quem quiser aparecer na casa do... Pra dar uma saída. Boa noite, Mano. Boa sorte com tudo aí. Top, Mano. Quem quiser checar o canal do cara aí depois... Aliás, o canal de todo mundo que apareceu nesse vídeo aqui vai estar na descrição e nos comentários também. Lembre de mandar muito amor pra eles, cara. Por favor. Pra todo mundo que assiste o vídeo, beleza? Então eu acho que é isso, Mano. Espero sempre gostar. Ficou da hora, ficou da hora. Mano, que me ajuda muito. Não custa nada pro senhor, cara. Lembre de dar suporte nesse vídeo aqui, né? Vou dar um trabalhinho pra fazer isso aqui. Vou finalizar por aqui até o próximo vídeo. Deu um trabalhinho e gastos, né? Eu acho da hora quando o canal faz isso. Doando para streamers aleatórios. Pedindo pra eles fazerem coisas. Ainda mais quando é uns canais pequenos, assim, tá ligado? Tipo, qualquer um real que você mandar pra pessoa, a pessoa já vai ficar... Mano, meu Deus. Alguém me mandou dinheiro. Alguém tá me apoiando. É sério. É muito da hora fazer isso. Mas e aí? Qual dessas reações você achou a mais da hora? Fala aí nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês quiserem mais vídeos assim, mais vídeos do Golarte, deixa o like pra eu saber. E comenta aqui embaixo também outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal. Passa agora lá no meu segundo canal também, que tem outro tipo de vídeo sem ser react. Inclusive animações, contando coisas da minha vida. Primeiro link na descrição. Clica no vídeo aparecendo aqui na tela. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.